Boa tarde, pessoal, começando mais um vídeo no canal, ó, mostrando o primeiro abacate do pé de abacate. Quer dizer, o ano passado deu, mas foi tudo doente, ó. Por fora ele tá assim, ó, com a casca toda cheia de ferrugem, eu acho. E eu comendo aqui, ó, com açúcar. E tá bonzinho, gente, olha isso, ele não tá doente por dentro, ó. Coloquei açúcar aqui, ó. Que maravilha. Ó, tem bastante abacate, ó, aqui. Aqui, aqui. O pé carregou, lá pra cima tá cheio também. Tem mais outro aqui. Não tá dando pra ver, não tem outro aqui. Dessa vez carregou o pé de abacate. Bastante pra lá, mas não dá pra ver. O pé de abacate tá enorme. O pé de maçã também, ó. O dia tá lindo, depois que tá chovido tanto. Um aqui, ó. Esse ano tá dando bastante, olha. As coresmas, gente, ó. O coresma, não sei se tá boa. Se tá verde ainda, ó. O coresma também carregou esse ano, pé. Não sei como que vocês falam aí. Eu conheço como o quaresma, ou... Acho que é fruta do conde. Minha sábios fala quaresma. Olha, eu... Depois que eu arranquei o... Bastante galho de maracujá. Começou a carregar bastante aqui, ó. Bem grandão. Goiaba, ó. Bastante goiaba aqui. O cão carregou o pé. Mas tá acontecendo um problema. Eu não sei o que tá acontecendo, ó. Bastante, ó. Elas estão... Caindo do pé. Não sei porquê. Ó. Ó. Aquele ali vai deixar tudo que caiu do pé. Aquele pézinho ali, eu acho que é de limão. Aqui o limão também, a florzinha dele caiu quase tudo. É da florzinha e caiu, não vinga o limão. Tem um aqui, ó. Só esse que eu tô vendo. Eu não tô vendo nenhum outro mais. É uma pena, porque ia carregar aquele limão. Tá aí, tia. Ó, moto barulhento, tá chato ali. Esse aqui é o pé de amora. Ele é pequenininho ainda, ó. Não deu nenhuma amorinha ainda. Tá cheio de brotinho. Já o pé de maracujá. Olha as abelhas colhendo o pólen. O pé de maracujá tá cheio de maracujá. Aqui, ó. Cheio de maracujá. Tá tudo lá por baixo da folha. Não dá pra ver. O pé de abuticaba tá bem verdinho. Olha que bonito. Hoje eu tô mostrando as frutas do nosso quintal. Aqui, gente. Olha o tamanho. Mas parece que tá doente. Cada maracujá é enorme, ó. Ele fica escondido aqui dentro. E lá do outro lado tem um. Ó, tá madurando lá do outro lado. Não dá pra mostrar. Ó. Olha aqui. Aqui três. Uma pegada só. Três não. Quatro, ó. Outro aqui. Ó. Bastante. Aqui tem bastante flor. Aqui tem mais. Aqui tem mais. Meu Deus. Tem maracujá. Vai dar maracujá pra dar e vender. E ele entrou dentro do galinheiro. Um grilo cortando as minhas suculentas. Dá pra acreditar nisso, ó. Ó o taio que ele tira das folhas. Vou ter que pesquisar na internet. Um remédio. Olha o tamanho dessa aqui. Se o grilo atacar aqui, coitadinho dela. Aquela dali é a colher de cobre. Ou essa daqui. Eu não sei qual das duas. E ele corta tudo as coisas. Aqui tem os tomatinhos, ó. Que não tão muito bonito não, ó. Tem mais ali embaixo. Tem mato aqui também, ó. Junto. Eu recolhi um pimentãozinho ontem. Tá o cheiro do tomate. Os pés de couve tá feinho. E o pé de machixe tem florzinha. Mas tá difícil pra sair machixe. Eu colhi três outro dia. E tá amarelando. Aqui, ó. O pé de machixe. Esse aqui tá verdinho, ó. Mas por enquanto não vi nenhum machixe. Eu vou plantar machixe sem espinho. Gente, o pé de berinjela deu florzinha. Mas eu não sei se o grilo vai deixar. Porque tem um monte. Tem os grilos cortando, ó. Vou ter que comprar um veneno pra passar. Então. Só vim mostrar as frutíferas do quintal. Pé de pimentão. Olha o pimentãozinho, ó. Cadê? Aqui, ó. Não sei se vai vingar, não. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. As suculentas tão tudo grandes. Qualquer dia eu faço um vídeo mostrando como que elas estão. Cresceram bastante. Deixe seu joinha. Se inscreva no canal. E fiquem todos com Deus.